Acordo com flores maravilhosas. Gente, isso é uma pessoa que eu sou apaixonada por flores e os meus fãs, eles sabem disso. Aí eles mandaram aqui pra casa esse buquê de roda branca. Ó, que coisa mais linda. E aí, ó, esse aqui tá escrito o nome do Gabriel. Esse buquê. E essa orquídea linda. Olha isso. Que espetáculo. Ai, eu vou cuidar tanto. Ó, de um falo grosso. Olha isso. E essa aqui tá escrito o nome da Thaís. E aí, tem uma mensagem, né, pra cada um de nós. Eu vou ler aqui. Mas, gente, obrigada. Adorei. Comecei o dia como? Ó. Vou ler o meu aqui com vocês. A cada dia que passa, cresce admiração e respeito por você. Pois, independente do agora, você tem entendido que os planos de Deus não podem ser frustrados. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. De momento, não entendemos. Mas lá na frente, ele te mostra que nunca desamparou, nunca te deixou só. Por isso, mais uma vez, ele tem mostrado que ele separou para ti aquele que é querido. E tem cuidado de tudo pertinho. Tenho certeza que você já ouviu esse versículo. E que ele já foi direcionado a você, reintegrando a vontade de Deus. Vou te dizer este, novamente. Salmo 1, 3 Pois será como árvore plantada, junto ao ribeiros, a qual dá seus frutos na estação própria e cujas as folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Prosperidade é poder viver, mesmo em dias difíceis, a gratidão, só o amor, a perseverança, a comunhão e a intimidade com Deus te dá. Juntos, além, te amamos cabareta da Nico. E depois desse textão maravilhoso, vou sentar aqui novamente na minha cadeira da profissão. Gente, esse lugar aqui da casa é a minha sala de jantar. E eu sento aqui todos os dias para poder trabalhar enquanto o nosso escritório não fica pronto. Ó, aí eu fico aqui trabalhando. Mas está rolando lá embaixo uma obra, né, para levantar nosso escritório. E a gente tem que esperar, né? Então eu fico aqui, Gabriel fica lá fora, na área externa. E aí a gente vai levando e vamos trabalhando, está tudo certo. Mas, em nome de Jesus, esse escritório vai... Vai, vai, vai... Vai, já já entendeu, né? Vai, vai, vai...